Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Periodize Mais, um programa criado pra você que quer aprender tudo sobre periodização no treinamento na musculação e claro, fazer disso você um profissional de sucesso, um profissional de destaque e dominar tudo o que envolve a periodização na musculação. Bom, nesse vídeo nós vamos conversar sobre periodização para iniciantes. Nesse sentido, o que eu vou conversar com você aqui nesse vídeo, presta bem atenção que eu estou falando com você, é uma periodização com base em 4 semanas de treinamento, beleza? Então eu vou organizar com você aqui no quadro como que você pode estruturar uma periodização a partir de 4 ciclos de treinamento, 4 microciclos de treinamento. Pra isso então, eu vou partir do pressuposto que existe a periodização no treinamento na musculação, nos conceitos básicos da periodização do treinamento esportivo, que é um mesociclo de treinamento. Bom, é importante que você saiba disso, né? O ciclo de treinamento na musculação. No treinamento esportivo como um todo, nós temos o macro, o meso e o micro. O que é um mesociclo de treinamento? O mesociclo de treinamento nada mais é do que a divisão do macro ciclo em ciclos menores. Geralmente, nós trabalhamos de 3 a 5 semanas. Geralmente. Podemos fazer um pouquinho menos, um pouquinho mais? Podemos. Na musculação até nós podemos trabalhar com mesociclos de 2 semanas. O que significa esse mesociclo então de fato? Significa dizer que você vai olhar pra um ponto muito específico para um desenvolvimento a médio prazo. Por isso que o nome é chamado de mesociclo. Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar em 4 semanas. Nesse sentido então, meu querido amigo personal e minha querida amiga personal, eu vou trabalhar com você com a estrutura de 4 micro ciclos. Que nada mais é a sua composição, o mesociclo. O conjunto de micro ciclos dá um mesociclo. Então, eu vou trabalhar com você aqui nessa aula pra gente organizar uma periodização para iniciantes. E claro, vou especificar isso um pouco mais. São 4 micro ciclos de treinamento. Só que pra gente poder organizar esses micro ciclos de treinamento, nós precisamos de parâmetros iniciais. Nós precisamos então organizar as variáveis de manipulação de treinamento na musculação que são mais importantes pra gente poder começar a iniciar de fato com o nosso aluno. Então, olha só. Eu vou tomar como base um aluno que treina 3 vezes por semana e esse aluno ele é do sexo masculino. Então, vai ser um homem aqui que vai ser o nosso exemplo. Apenas um exemplo. É claro que isso você pode adaptar depois para o público feminino ou você pode até organizar isso de uma forma um pouco mais específica para pessoas que não são iniciantes, enfim. Mas o nosso raciocínio aqui é 3 vezes por semana masculino. Pra isso então, eu vou utilizar uma das variáveis que mais recebe atenção na literatura hoje em relação ao desenvolvimento da força, em relação ao desenvolvimento da resistência, em relação também ao ganho de massa muscular, que é o número de séries por grupamento muscular ao longo de uma semana. Quando nós falamos sobre número de séries por grupamento muscular ao longo de uma semana, estamos falando sobre a variável volume de treinamento, que é uma variável bem tranquila para você organizar e manipular ao longo das semanas de treinamento, ou seja, ao longo dos ciclos que vão compor o mesociclo. Ok? Isso não significa dizer que é fácil fazer, não é isso. Isso significa dizer que é uma coisa mais palpável, é uma coisa mais aplicável e que você consegue fazer isso de uma maneira muito tranquila, mesmo que você não tenha tanta experiência assim com a musculação. Mesmo que você não tenha tanta experiência assim com periodização no treinamento, mesmo que você esteja estudando ainda a graduação de educação física, mesmo que você tenha acabado de se formar, e a periodização pode ser algo que traga muitos alunos para você. Então, olha só. Eu vou partir aqui do pressuposto então de organizar as semanas de treinamento. Olha só que bacana. Você vai curtir isso aqui. Uma, duas, três, quatro semanas de treinamento. Quatro semanas de treinamento vão compor o nosso mesociclo. Tudo bem até aí? Então, esse mesociclo todo aqui, eu posso denominá-lo de mesociclo de incorporação. Por que eu posso denominar este mesociclo de incorporação? Ora, o aluno não é iniciante? Então, se o aluno é iniciante, eu preciso incorporá-lo ao seu próprio objetivo. Essa é a realidade. Então, quer dizer que o microciclo de incorporação, ou seja, o ciclo de uma semana, ou o mesociclo de incorporação, só serve para indivíduos iniciantes? Essa é uma boa pergunta, não é verdade? Não. O mesociclo, ou o microciclo de incorporação, não serve somente para indivíduos iniciantes. Serve sempre que você começar uma nova programação, porque o aluno pode mudar o objetivo ao longo do tempo. E ele muda, né? A gente sabe que muda. Então, quando nós falamos em microciclo ou mesociclo de incorporação, nós estamos falando, então, sobre algo, entre aspas, novo que vai acontecer. Ou uma nova estratégia, ou uma nova proposta. Algo que nós, como profissionais de educação física, vamos propor ao nosso aluno, que será desafiador. Por isso que eu curto bastante o microciclo ou o mesociclo de incorporação. Então, vem comigo aqui, olha só. Vamos pegar quatro semanas, tá? Para um aluno iniciante, três vezes na semana. Então, é claro que nós vamos precisar de um exemplo. Quais são os dias na semana que o aluno pode treinar? Bom, classicamente, vamos falar sobre segunda, quarta e sexta. Poderia ser terça, quinta e sábado? Poderia ser segunda, terça e quarta? Poderia ser, enfim, tanto faz os dias na semana. Três vezes na semana de segunda e domingo, fechou? Então, olha só. Nessa primeira semana, nessa semana bem introdutória, essa semana de familiarização, eu vou trabalhar com base em uma das variáveis, como eu já falei para você, muito de boa, muito tranquilo, para que a gente possa controlar o treinamento. Porque lembre-se o seguinte, lembre-se, tripé do treinamento físico. Avaliação, prescrição e controle. Então, eu vou utilizar o volume pelo número de séries, ok? Número de séries. Número de séries pelo que, Moacir? Número de séries por grupamento muscular ao longo de uma semana. Eu vou trabalhar com você nove séries por grupamento muscular. Aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque eu vou explicar para você que essas nove séries aqui, elas podem ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo do autor que você vai seguir ou dos autores que você vai seguir. Ou seja, existem divergências na literatura e nós precisamos estar atento a isso, ok? Eu vou explicar para você. Nove séries por grupamento muscular. Isso na primeira semana, tudo bem? Na segunda semana, também, eu vou utilizar, obviamente, porque eu vou usar o padrão, né? Na minha prescrição, na minha periodização, o volume com base no número de séries por grupamento muscular. Só porque aqui, eu vou utilizar um leve incremento. Por que eu vou utilizar um leve incremento? Tudo tem certificativa. Então, se por acaso você encontrar algum livro, algum artigo que não explicou o porquê que está sendo feito aquilo, duvide. Duvide. Isso é importante para o centro crítico. Isso é muito importante para que você progrida como profissional. Por que isso? Bom, porque a literatura sugere que você, caso queira, caso você queira como profissional, progredir as cargas de treino. E veja, cargas de treino é qualquer parâmetro entre intensidade, volume, complexidade, frequência ou a própria densidade. Aqui, eu vou optar pelo quê? Pelo volume no número de séries, que é um dos parâmetros da carga de treino. Eu vou optar aqui, aumentar para 10 séries por grupamento muscular ao longo desta semana aqui. Ao longo da segunda semana. Tudo bem? Por isso, é muito importante você saber o que a literatura sugere. Eu já vou deixar aqui um resuminho final para você. Olha só. Terceira semana de treinamento. Eu vou usar também, obviamente, né? Obviamente, ó, volume com base no número de séries por grupamento muscular ao longo da semana. Por que que é muito bom, né, fazer isso? Porque o volume de séries é fácil de calcular. Por mais que exista diferenças na literatura, né, divergências entre os autores, mas é um parâmetro bem tranquilo. Só que agora, eu vou continuar essa progressão. Eu vou continuar este aumento de carga, ou seja, o volume faz parte da carga de treinamento. Tá, mas olha só. Vamos fazer uma pausa aqui, antes de entrar na quarta semana. Será que aumentar a carga de treinamento semana a semana é viável? Aí eu não sei te dizer. Infelizmente, eu não sei te dizer, porque quem conhece o teu aluno é você. Eu não conheço o teu aluno. Eu não sei se ele pode suportar um aumento de uma série por grupamento muscular ao longo da semana. Eu não sei. Eu tô te dando ferramentas. Eu tô te dando estratégias. Aí você vai decidir, na sua autonomia, no seu expertise, se isso é viável ou não. Mas tomando aqui o nosso raciocínio, terceira semana com base no volume pelo número de séries ao longo da semana, eu vou colocar aqui 12 séries por grupamento muscular ao longo da semana. Então veja, eu estou cumprindo os microciclos. Primeiro microciclo, 9 séries. Segundo microciclo, 10 séries. Terceiro microciclo, 12 séries. Tudo bem? Agora eu vou colocar aqui o quarto microciclo de treinamento. E claro, mais uma vez, levando em consideração que eu estou sendo honesto, justo, ético, coerente comigo mesmo, de fazer isso pelo número de séries por grupamento muscular ao longo da semana. Mas olha só que interessante. Esta aqui é a única forma? Não. Não é a única forma. Você pode fazer por outras formas. Mas lembra que eu te falei que o número de séries por grupamento muscular é algo muito mais singelo. É muito mais simples de você calcular isso aqui. É muito mais simples de você entender a progressão por meio disto. Calma que eu já vou chegar lá. Olha só. Então aqui na quarta semana, trabalhar com um número de séries por grupamento muscular, 14. Olha que bacana. 9, 10, 12, 14. Existiu ao longo das semanas, ou seja, ao longo dos microciclos de treino. Vou até colocar aqui para você, os microciclos de treinamento, uma progressão na carga de treino. Veja, progressão na carga de treino. Isso significa que eu poderia ter progredido com o meu aluno hipotético 3 vezes na semana do sexo masculino, em intensidade, volume, frequência, complexidade, ou também a densidade. Eu optei por qual? Volume. Em qual parâmetro? Pelo número de séries por grupamento muscular. Veja o seguinte, olha só. Daqui para cá, houve um aumento. Daqui para cá, houve um aumento. Daqui para cá, houve um aumento. Então é muito importante, extremamente importante, se você quiser assim, controlar essas cargas de treino e também perguntar para o aluno como é que ele está se sentindo. Utilizar a percepção subjetiva de recuperação. Como que o aluno está chegando nas sessões subsequentes de treinamento. Qual a condição que o aluno está chegando. Se realmente você pode progredir esse número de séries. Sem contar outra coisa importante. São os exercícios. Quais são os exercícios? Quantas repetições você vai utilizar? Qual é a percepção subjetiva de esforço? Como por exemplo, com base nas repetições em reserva que você vai utilizar. Aqui por exemplo, eu estou utilizando um parâmetro de progressão em torno de 5 a 20% de sobrecarga. Sobrecarga, isso aqui é show de bola, porque a gente sempre ouve falar isso, né? A sobrecarga tem que ser de 5 a 20%. Tá, mas 5 a 20% do quê? 20 a 5% com base em qual parâmetro? Em qual variável? Aqui eu utilizei o volume e nesse caso mais específico, o número de séries. Então, olha só, será que isso condiz realmente com a literatura? Pra que pelo menos eu, eu, professor de educação física, consiga ficar mais adequado quanto a isso aqui? Fico mais seguro? Sim, olha só. Se você pegar de 9 a 10, passando da primeira semana para a segunda semana, de 9 séries por grupamento muscular para 10 séries por grupamento muscular, eu tenho um aumento aqui, vamos ver, se for 10%, vai dar 0.9 séries, né? 0.9 séries não existe, mas vamos colocar aqui que fosse uma série, né? Aumentou uma série. Uma série vai dar menos aí de 12%. Então, se eu pegar 10% aqui, vai dar 9.9. Então, vai dar 11%. 11%. Tá entre 5 e 20? Tá. Tá entre 5 e 20. Vamos pegar entre 10 até 12, né? Saindo aqui da segunda para a terceira semana. Dá entre 5 e 20? Essa é fácil, né? Essa é fácil. Dá de fazer de cabeça. Olha só. 10 para 12? Bom, 10 para 12 eu aumento quanto? 20%. Porque eu vou aumentar 2 séries. 2 séries é 1 quinto de 10. 2 séries é 20% de 10. Então, 10 para 12, tá aqui 20%. Fechou? Muito de boa. Agora, daqui para cá, 12 para 14. E aí? 12 para 14, será que tá entre 5 e 20% em relação à sobrecarga? Vamos ver, ó. Se eu aumentar 10%, eu vou aumentar 1.2. Essa é a dica que eu deixo para você. 1.2 vai dar 13.2. Então, é um pouquinho mais de 10%. 20% vai dar 2.4, que é o dobro de 1.2. Então, aqui vai dar 14.4. Logo, eu sei que 10 é 13.2 e 20 é 14.4. Então, este aumento aqui, eu não preciso fazer cálculo de cabeça, exatamente o valor. Eu já sei que é entre 10 e 20. Então, tá aqui nesse valor? Tá. Então, estes aumentos, esta sobrecarga que vem acontecendo da primeira para a segunda, segunda para a terceira, terceira para a quarta semana de treinamento, ou seja, para o quarto microciclo de treinamento, está de acordo com a literatura. Ou seja, está de acordo com a sobrecarga de treino, pelo menos no que nós sabemos até então. Ok? 5 a 20% é uma margem bem abrangente, né? Você vê que tem aí um range muito grande, porque 5 a 20%. 20% é 4 vezes 5. Então, bastante cuidado. Exemplo. Aqui, na segunda para a terceira, para ficar mais fácil de entender, até porque o 10 é o número inteiro, eu poderia aumentar apenas até uma série, ou nem aumentar, porque meia série não existe. 5% é apenas meia série. Então, eu poderia partir de 10 para 11. 11 seria 10%, ok? E poderia ir para 12. Eu te pergunto, fazer 11 séries por grupamento muscular, comparada a 12 séries por grupamento muscular, tem diferença no resultado para a iniciante? Preciso te responder? Eu acho que não, né? Eu acho que você já entendeu, né? Então, essa diferença aqui, percentual, que nós podemos trabalhar, também faz toda a diferença. Beleza? Bom, a partir desta linha de raciocínio, então, personal training, olha só que bacana. Nós fechamos aqui uma possibilidade de prescrição do treinamento com base no número de séries por grupamento muscular, levando em consideração que esse indivíduo aqui, ele é iniciante masculino. Eu digo para você o seguinte, tá? Independentemente se fosse masculino ou feminino, pelo fato de ser iniciante, isto é mais importante do que a distinção de sexo, ok? Então, o mais importante é identificar o nível de treinamento. É o mais importante, porque o fracionamento e a forma como você vai conduzir os ciclos de treino ao longo das semanas, ao longo dos meses, ao longo do ano, aí é uma outra parada. Mas o fato é que você precisa identificar primeiro o nível de treinamento. E claro, a partir disso, né? Já se tem, previamente, o objetivo do aluno com o programa de treinamento. Tudo bem? Mas olha só que importante a gente discutir tudo isso aqui, porque vai vir coisas muito interessantes a partir deste momento, na periodização do treino, que elas são de fato, de fato, aplicadas. Ou seja, a execução em si. Aqui eu tenho o modelo. Aqui eu tenho a estrutura. Aqui eu tenho o esqueleto. Do que vai acontecer apenas uma possibilidade, entre inúmeras, entre, até ouso dizer, infinitas possibilidades, de periodização com base em quatro microciclos que compõem esse mesociclo de treinamento. Beleza? Nesse sentido, tem outras variáveis que nós precisamos, então, agora, secundariamente. E, secundariamente, não significa que é menos importante, significa que vai vir na sequência para que a gente possa fazer o nosso aluno executar o treinamento propriamente dito. E quais são essas variáveis? Beleza. Ó, eu identifiquei aqui com você, com a sua ajuda aqui, personal, o número de séries, né? Nove, dez, doze, quatorze. Ok. Agora, eu preciso identificar quantas repetições serão feitas nos exercícios. Então, eu vou deixar essa pergunta aqui, ó. Quantas reps nos exercícios? Tá, peraí. Não vai ser igual? Não, não vai ser igual. Porque eu posso trabalhar exercícios com menos repetições, exercícios com mais repetições. Posso trabalhar um dia específico com mais repetições, outro dia com menos repetições. Porque não serão três vezes na semana? Então, você pode organizar dessa forma. Quais são os exercícios? Quais serão, né? Os exercícios que você, personal, vai escolher? Eu sugiro você sempre dar ênfase para exercícios gerais, bilaterais, como, por exemplo, supino, supino reto, supino inclinado, tanto faz, com halteres ou com barra, puxador, remada, agachamento, leg press. Isso se for possível você executar, né? Juntamente com o seu aluno. Então, quais serão os exercícios? Isso é muito importante, porque aqui estamos falando sobre os meios de treinamento. Outro ponto fundamental, é claro, né? Falando ainda das variáveis, é o intervalo entre as séries. Esse intervalo entre as séries, que vai interferir diretamente na percepção subjetiva de esforço do seu aluno. Se o seu aluno for iniciante, nós sugerimos, por exemplo, que os intervalos sejam de médio a longo. Pelo menos um minuto de intervalo. Isso significa dizer que você não pode trabalhar com intervalos menores? Pode, porque nós temos as técnicas de intensificação. E as técnicas de intensificação visam justamente você reduzir o tempo da sessão, aumentando a densidade de treinamento. Só que pra isso, você vai ter que trabalhar com menos peso nos exercícios com o seu aluno. Outra coisa também importantíssima, tudo é importante, né? Tudo é importante. Mas é o controle. Esse controle, vamos supor, por exemplo, né? Durante a sessão e até mesmo após a sessão, se você pensar no controle de carga interna de treinamento, o controle da percepção subjetiva de esforço do aluno. E nesse caso aqui, eu não sugiro somente você fazer o controle da percepção subjetiva de esforço durante a sessão ou após a sessão. Eu sugiro também você fazer o controle de percepção entre as sessões, que nós chamamos de percepção subjetiva de recuperação. Ou seja, como que o aluno chega pra você conforme eu já conversei com você. Então veja que nós temos essas variáveis aqui entre tantas outras. Como por exemplo, eu vou especificar isso aqui, ó. Eu vou especificar isso aqui, ó. Quantas repetições no exercício? Tá, mas vamos supor que você escolheu uma faixa de repetições condizente com o perfil do seu aluno de 10. 10 repetições. Mas eu preciso saber, eu preciso me preocupar com você, meu aluno, qual é a velocidade da ação muscular dessas 10 repetições. Porque se você prescrever pro seu aluno 10 repetições com 1 segundo de concêntrica e 1 segundo de excêntrica, toda a ação completa, ou seja, todo o movimento completo vai durar 2 segundos. Então, teoricamente, né, se a gente levar somente em consideração a matemática, 10 repetições, 2 segundos para contrair e estender, o total vai dar 20 segundos. Beleza? Agora, se você quer que esse seu aluno faça o exercício em uma determinada velocidade de ação muscular, como por exemplo, 1 segundo para a concêntrica e 3 segundos para a excêntrica, eu vou ter o dobro. 4 segundos para completar o movimento, que anteriormente eram 2 segundos, ou seja, ao invés de levar 20 segundos para uma série de 10, o seu aluno vai levar 40 segundos para completar a mesma série de 10. Isso vai fazer diferença? Ah, com certeza. Vai fazer diferença aonde? Na percepção subjetiva de esforço. Então, a velocidade da ação muscular vai, sim, interferir diretamente em como o seu aluno vai perceber aquela carga de treino, seja pelo número de repetições, seja pelo peso do exercício, seja pela velocidade da ação muscular. Por isso que eu digo para você, carga de treino é muito além de somente peso, ok? Quais serão os exercícios? Se você vai trabalhar, por exemplo, multiarticulares, ou se você vai trabalhar monoarticulares. Será que isso faz diferença? Faz, faz diferença. Se você trabalhar com o seu aluno exercícios multiarticulares, são exercícios mais abrangentes, são exercícios mais gerais, isso vai fazer com que o seu aluno aumente a PSE, ok? Vai fazer. Por isso é muito importante, então, que você saiba também controlar o intervalo entre as séries. Você vai fazer intervalos curtos, você vai fazer intervalos médios, ou vai fazer intervalos longos? Aí que eu disse para você, cuide com o intervalo, porque o intervalo também interfere no controle da PSE. E nesse caso aqui, o que eu sugiro para você, personal, é que você faça o controle por uma escala, obviamente, validada, né? Claro, validada pela literatura, como, por exemplo, a escala de OMNI ou a escala CR10. Se eu puder ser mais específico com você, escala de OMNI-RES, que é uma escala específica, validada, fidedigna, para o controle da percepção subjetiva de esforço do aluno, né? Para o entendimento da PSE do aluno na musculação, no treinamento de força. Então, a minha sugestão é que você controle muito bem essas variáveis, fazendo, então, com que o seu aluno realmente progrida da melhor maneira possível, independentemente do nível dele. Ou seja, se é iniciante, se é intermediário, se é avançado ou extremamente avançado. Então, veja que periodizar não é simples. Periodizar realmente exige muito estudo, muita dedicação, mas se você está comigo, eu garanto para você que isso é possível de uma forma muito rápida, muito imediata, e que você, mesmo tendo pouca experiência, mesmo que você seja estudante de educação física, ou que você tenha recém se formado, e quer aprender isso aqui de uma vez, tem que estar comigo. Para entender o que é o macrociclo, o mesociclo, o microciclo, como você organiza, quais variáveis você tem que dominar, quais variáveis você vai ter que controlar, para poder realmente chegar ao que é o parâmetro de progressão do seu aluno, para realmente chegar ao objetivo final. Nesse sentido, então, Personal Trainer, eu sugiro que você estude, eu sugiro que você se dedique, e principalmente, que você olhe com muito cuidado do que é a periodização do treinamento, para fazer o seu aluno progredir. Seguindo essa linha de raciocínio, de você estruturar primeiro um parâmetro geral, é como se você olhasse uma folha em branco, como se você fosse desenhar pela primeira vez. Só porque desenhar pela primeira vez, sabendo onde você vai colocar a sua caneta, para rabiscar, é uma coisa. Agora, uma folha em branco, e você não sabe por onde começar, é outra coisa. Aqui, eu comecei com um quadro em branco. Se você voltar a 30 minutos, no início do vídeo, eu comecei com um quadro em branco. E a partir da minha experiência, que eu trago para você, nós enchemos esse quadro aqui. Não é verdade? Por que eu enchi esse quadro aqui? Porque eu domino isso aqui. E eu quero passar para você. Então, não tem problema de você se deparar com uma folha em branco. Não tem problema se você vai se deparar com uma planilha em branco. Ou até mesmo com um quadro em branco. A questão é, você vai saber preencher isso? Você vai fazer o seu aluno realmente confiar em você? E que periodizar mais faz toda a diferença? É isso que eu deixo para você, personal como pergunta final. Beleza? Então, espero que você tenha gostado e que tenha principalmente aberto a sua mente aí para a periodização do treinamento. Para que você veja que, cara, é isso mesmo que eu quero. É isso que eu quero dominar. Porque é isso aqui que vai fazer eu ser um profissional de destaque, de respeito. E cada vez mais, eu ter a minha agenda lotada. Eu ter muitos alunos. É isso que eu quero. É isso que vai me fazer feliz. Então, eu vou para cinco. Beleza? Então, muito obrigado pela sua atenção e um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.